O pedido de socorro foi feito ao Conselho Tutelar de Anápolis. Graziella foi quem atendeu a mulher. Nós recebemos uma ligação, onde foi relatado que uma mãe com Covid-19, já diagnosticada segundo ela, e devido a isso ela não estava com condições de cuidar das crianças, por medo dessas crianças estarem contraindo. São dois meninos, um tem seis e o outro dois anos. A mãe disse que é separada do pai. Por causa da suspeita de coronavírus, o Conselho Tutelar levou as crianças ao pronto-socorro. Os meninos foram atendidos na UPA pediátrica e fizeram exame para diagnosticar a Covid-19. Enquanto o resultado não sai, eles vão ficar na casa do pai. Mas, de acordo com a Conselheira Tutelar, esse caso é delicado, porque o pai alega não ter condições de cuidar das crianças. O pai alega que mora com os pais que são idosos e realmente, né, eles têm comodibilidades, nós acompanhamos isso também. E eles têm muito receio dos pais, né, por serem já idosos e estarem contraindo. Caso nenhum parente das crianças apareça para cuidar dos meninos, o Conselho Tutelar terá que encaminhá-los para um abrigo. Precisa ser alguém, né, do vínculo familiar que tenha essa disponibilidade para cuidar. Porque tanto o pai quanto a mãe trabalham, ela está, segundo ela, né, com o Covid, com essa dificuldade aí. Caso não apareça, infelizmente temos que levá-las, né, para um abrigo. Caso não apareça, infelizmente temos que levá-las, né, com o Covid, com o Covid. Caso não apareça, infelizmente temos que levá-las, né, com o Covid.